deu meia-noite pronto ficou quieto agora acabou acabou o mistério aí o terror que tava causando por aí quieto parece que se acabou já é o que vocês estão pensando é o que vocês estão pensando meu deus isso aqui é muito perigoso cair nas mãos erradas já era e aí galera beleza mais pra vocês e bom nesse vídeo eu vou estar fazendo algo diferente né cara vou estar vendo sobre os order pra quem não sabe o que é order no roblox é basicamente algo que é proibido é muito proibido realmente não pode, não pode de jeito nenhum por algumas coisas né gente por segurança das crianças e tudo mais que existe lá porque esse cara, order pra quem não sabe é que os namoradou né os namoradou do roblox basicamente é desse jeito aí gente eu vou estar falando um pouco a respeito disso eu já abri lá também no twitter já pra gente fazer essa pesquisa aí acho que pelo twitter tem mais aquelas pessoas que fala pro gringo as falam tipo assim o que falaram mais recente sobre order vai aparecer lá então vai ser muito bom entendeu então vou fazer esse vídeo pra vocês hoje então eles deixam o seu like já sabem o que acontece frangão ele puxa o pé de noite não é pra ninguém ficar assustado nem nada é um personagem do canal mas é vai saber né então é nóis gente bora lá galera já estou aqui no pc né como vocês podem ver aí o microfone aqui tá na frente deixei um pouquinho mais baixo só que o áudio pode ser um pouquinho mais ruim porque tá chovendo gente tá caindo água do céu isso é algo sinistro né então bora lá vamos começar aqui gente ó então eu fiz a pesquisa que decidi fazer a pesquisa no twitter diretamente eu ia pesquisar em outro lugar sei lá tentei o trabalho pra pesquisar por vídeos e tudo mais mas eu não quis tentar fazer isso então o que eu vou fazer basicamente gente é pesquisar pelo twitter mesmo que é uma coisa muito fácil que hoje em dia a maioria dos outros bem usa pra fazer esse tipo de pesquisa ali entendeu então bora lá gente eu já tenho pesquisado há um tempo aqui ó gente é rodrigo santos é meu twitter tá bom arroba rodrigo rj19 só colocar lá 19 era a minha idade quando eu tinha 19 anos que eu criei isso aí entendeu eu tenho 21 anos agora a gente vai esquecer até a minha idade cara eu tô perdido na calça tem que esquecer então e março dia 11 gente eu vou fazer aí 22 né não sei nem contar de 1 até 2 entendeu aí já era bora lá gente vamos ver aí como é que funciona isso esse negócio que é proibido no roblox porque que é proibido gente depois eu vou dar explicação pra vocês então vamos ver a parte mais engraçada veja a gente ri de algo assim né que eu acho que vocês já viram muito isso já que basicamente o pessoal chega do nada assim do nada você tá no servidor lá jogando tranquilo ali como se não quisesse nada da vida e não quer mesmo mas basicamente quando você tá tudo normal tudo em controle aí nada chega oi amor dentro do roblox sim gente dentro do roblox oi amor é outra oi amor oi sei lá o que a menina responde ou o cara responde não sei ou o menino responde pro outro menino oi amor mas desse jeito aí né vai saber né e bom gente na minha época era diferente na minha época basicamente quando a gente quando eu vi esse tipo de coisa cara tipo assim ah tá namorando eu brincava falando que uma outra namorando ninguém gostava disso é tipo isso ninguém gostava disso realmente ninguém gostava disso todo mundo ficava com vergonha ali já ficava sei lá eu fiquei meio tonto ali não sabia nem o que falar mais mas basicamente é isso mas hoje em dia não hoje em dia nossa oito anos já tá ali querendo né namorar já cara e cuidado menino moleque é perigoso quando chega uma certa idade mesmo na propriedade ali eu sei que tem muitos sapadinhos aí que tá vendo esse vídeo aí que eu tô ligado que o que passa na propriedade é algo difícil é tentador vamos lá então né gente vamos pesquisar aqui eu pesquisar Roblox Order eu coloquei errado é claro né cara que eu sou desses mas agora eu vou colocar Others que é o certo aí que é vamos assim plural então gente vocês sabem que Order é uma forma de falar dessas pessoas que namoram dentro de jogo e tudo mais e eu vi alguma coisa aqui gente que é pesado que o youtuber sei lá quem que foi que fez esse DC Link aqui ó DC Link DC Link alguma coisa assim o nome dele aí mas basicamente ele acabou meio que o outro tá criticando ele esse Mati Uiu Uiu sei lá alguma coisa assim cara sei que ele falou um monte de coisa aqui que eu não sei não vou traduzir pra essa pra essa língua dele aí mas vou traduzir do inglês para o português que vai ser a tradução né gente que eu vou usar aí mais aí nesses textos aí né cara ó tem umas aqui que parece ó tem umas que parece aqui que é português com certeza cara então vamos tentar fazer alguma coisa aqui beleza ó pois é normal eu vou tentar ler isso aqui gente não ria de mim tá vou falar de uma forma bem legal aí pois é normal com youtubers como tu clickbaiters que tu as vários vídeos né que se tu tem você fez sei lá vários vídeos é o tema deu se show se show entendeu então coloca clickbait você já viu isso aí né gente é muito pesado isso aí cara o cara tá falando sobre isso no caraca em esse por exemplo estás haciendo una crítica a los others pero en el título dados como tener se show em roblox em sério note envergonzas eva e não a eu tô falando um e cara com um a avergonzas esto es puro clickbait como ter não peraí gente olha só o título do cara o cara fez parece que se não me engano como tener seixo seixo é eixo eixo né eixo acendo um é tipo assim está tal peraí peraí tô lendo tudo errado ali tô vesgo velho ó ó ó é como tener no roblox tipo cara no roblox como assim cara meu deus se o cara fez isso aí gente se o cara realmente fez isso aí ele nossa tá muito vacilo acho que o roblox o título como posso falar o youtube deixaria não cara nem precisava do roblox banir esse cara nada do tipo olha só gente eu vou explicar aqui pra vocês agora o que aconteceu comigo comigo eu fiz um vídeo que eu controlava a conta do meu amigo pedindo a outro moleque pra namorar entendeu namorar vamos dizer assim eu fui lá com a conta do meu amigo e falei pra outro moleque patrolar esse amigo meu que é o gamer no caso o roblox eu não fiz o contrato com ele gente com a empresa do roblox entrou em contato assim tudo mais que eu acabei virando vídeo star que chama assim que é basicamente criador de vídeo estrela vamos dizer assim né eu acho não sei basicamente quando assinei o contrato com eles lá ele já disse gente que tinha pagar esse vídeo e todos esses que fosse relacionado a isso se eu postar um vídeo hoje por exemplo o robótus vai acabar quebrando esse contrato que fez comigo t91 costes falou eu não posso acreditar que são others com roupas inadequadas olhe para o sinopse bff no roblox realmente bro falhou comunicando o que que é sinopse bff no roblox mas o que que é isso gente tem comentários aqui pra mim tá lendo né mas não como esse aqui não sei o que que é olha esse aqui ó aberração do natal é calme alia alguma coisa assim uma menina né brasileira acredito eu não sei se tá traduzido ou não mas acredito que seja brasileira mesmo que deixe a linguagem portuguesa aqui porque não tem como né que ela colocou errado gente ela escreveu errado então com certeza é então assim ó algum de vocês pensou em deixar o roblox devido aos others cara agora complicou gente agora complicou isso aí é tipo assim gente eu nunca deixei disso porque tipo assim como eu sou um cara que não morando no roblox nunca viu essa pessoa enganação se for um velho cara se for um velhão lá barbudo dando em cima de você e aí não vai dar certo isso aí cara já corta corta para com isso não faça isso é perigoso é essa laser game aí ó não sei o que ela falou se tiver que ter comprado a pesquisa de som absoluto irritou os fãs é deixa eu ver aqui ó encarar que os others teriam parado mas nenhum roblox precisa fazer como que assim peraí eles deveriam ter comprado e a pesquisa de som absolutamente irritou os fãs porque os sons eram ruins e o preço não é doido isso é um paradoxo eu digo que é porque o roblox não quer gastar um centavo quer dizer vamos encarar que os others teriam parado mas nenhum roblox precisa peraí cara entendi não mas ela marcou aqui ó deixa eu ver portanto há uma atualização para o roblox que não possui o som da morte ah entendi o som da morte é mais ou menos assim não é legal o som deles eles o retiraram de um site sem permissão em 2005 o nome do proprietário está literalmente no arquivo de som do site gan descobre percebe que o roblox usou o que é compensação então acho que o roblox está usando algo que não era realmente que deveria usar né não sei algo desse jeito aí né e and also trolls others vamos assim ó é falso trollagem não falso trollagem não estou errando isso aqui estou falando errado others robux biggers scammers bullies e unlawing não sei está falando alguma coisa que ele está falando sobre sobre isso aí comentando né então vamos ver aqui gente vamos ver aqui já vamos traduzir para a gente poder entender melhor aqui gente o inglês tá bom que eu não estou entendendo muito bem não tem algumas coisas que eu não entendo eu sei o que está querendo dizer ali mas eu não sei pronunciar entendeu ó e também trolls ah entendi ih caramba o que eu fiz aqui agora vamos ver aqui e também trolls others mendigos robux ah mendigo robux cara esse é terrível scammers e bullies são muito chatos cara é são muito chatos cara bullying é a coisa mais chata do roblox cara olha esses others proibos por favor roblox e ele marcou também roblox dev então é basicamente gente olha o cara falando ali esse ai que laxa aí ó proibos por favor caraca o povo fica meio ressentido por isso mesmo né é uma comunidade olha aí marcou aqui de novo aqui é hiper duane e outros dois é é uma comunidade tóxica real cheia de odores o cara gostava do errado não sei o que que é mas eu acho que ele quis dizer odors né não sei fabricante de gfx eu gosto de jogar roblox eu gosto de head ah tá deve ser uma comunidade deles aí que é basicamente cheio de ordens gente eu já vi em grupo eu já vi em jogos como falei pra você já vi todo tipo de coisa odors existe realmente é algo que não tem como deixar de lado não tem como não dá porque realmente é terrível é terrível isso aí então pra você já pra encerrar esse vídeo gente caso queira uma continuação que eu mostre mais e tudo mais seria seria bom né mas eu vou separar algumas coisas gente e comentem embaixo o que vocês querem que eu esteja fazendo nesse tema de vídeo aqui mostrando mais como o meu rosto e tudo mais interagindo melhor com vocês né que fica bem mais legal assim mas gente então é nóis né é ordens ordens não é problema algum foi assim alguém comentou ali embaixo ou asian defender sei lá o que que é isso mesmo gente tem que ignorar os ordens sei lá o que que tá falando aqui então é isso né gente vocês entenderam aí ó tem ó tem uma imagem aqui ó aí gente eu vou falar uma coisa pra você esses jogos de vida social dentro do roblox eles geram muito order vou falar a verdade cara é verdade sem eles não existiria order existiria claro que existiria com certeza existiria em qualquer jogo existiria algo assim só que aqui tá gente o problema nem é esse entendeu aqui assim o jogo ele faz base adopt me por exemplo adotar uma criança que não vai querer ser o pai da criança ou a mãe da criança os dois ali começa aquele armou ai sei lá o que por isso que o map city já adopt me ou adopt antigo lá foi banido roblox baniu só que acabou deixando sei lá por algum motivo que não sei eu acho que deve ser né então é nó gente tamo junto até a próxima vou encerrar esse vídeo por aqui gente beleza então se vocês tiverem alguma ideia aí comentar aí pra me ajudar a trazer mais conteúdo como esse pra vocês eu vou trazer assim como eles pediram então fui